O mundo de One Piece não é mais o mesmo, os Yonkous foram renovados, os revolucionários declararam guerra contra o governo mundial e a busca pelo tesouro One Piece se torna mais acirrada, porém em meio a essas ondas turbulentas um sopro maral permanece misterioso a grande frota de Luffy e o evento histórico ao qual deveriam fazer parte, mas se eles não foram ajudar Luffy contra Kaido e Big Mom e muito menos precisaram intervir no resgate de Sabo, o que sobra pra eles? Uma guerra total Quero saber a proporção do incidente de Egghead, o traidor Vegapunk e como nascem os deuses de One Piece? Então se ligou, vou falar nisso agora Fala galera, Vandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, o episódio muito legal do anime, porque revela o traidor Vegapunk pra quem ainda não tinha visto, também adiciona diversas camadas de mistérios que mesmo o mangá ainda não respondeu mas que eu vou revelar pra vocês, o incidente de Egghead Será que a grande frota vai chegar aqui e vai tocar o terror? É o momento certo pra aquela preparação que aconteceu há quase 6 anos atrás? É, faz tempo pra caramba né? Pois é, mas eu tenho as respostas pra vocês aqui, assiste até o final, tá muito bom esse vídeo Se você é novo aqui, assiste na Maciota, se você gostar eu peço pra você inscrever Se você é da pior geração, dispara um porradão nesse like pra dar uma força pra esse vídeo agora com vocês, tudo sobre One Piece 1111 Então vamos lá pior geração, nosso episódio ele começa com a Estúcia e ela está usando um dendemushi pessoal pra falar diretamente com o Sentomaru Estúcia informa que o Almirante Kizaru está vindo pra ilha de Egghead O plano é ter forças da marinha como reforço já que o governo mundial está tomando precauções extremas devido ao conteúdo da pesquisa de Vegapunk já está além das descobertas de Ohara e Egghead agora tem uma força de defesa que Ohara não tinha então é por isso que o governo mundial está movendo suas forças muito além de um simples Buster Call podemos ver que as pessoas começam a evacuar toda a ilha essas falas aqui são bem agridoces quando você para pra ver a força usada em Ohara pra matar inocentes sem piedade e temos também Luluzia, apagada do mapa as configurações desse episódio são algo muito grandioso ainda mais quando ficamos sabendo que Vegapunk e sua pesquisa já estão muito além do que Ohara descobriu o que Ohara sabia? dois pontos principais traduzir poneglyphes e o nome do reino antigo Vegapunk sabe isso, mas já revelou três coisas a mais o robô ancestral, o conhecimento sobre as frutas do diabo e isso inclui até mesmo Nika, Deus Sol e a energia que move tudo essas coisas ainda estão nubladas, mas vamos descobrir muito sobre o século perdido durante esse arco bom, mudamos para o grupo do Frank, que está ali parcialmente paralisado devido a petrificação de metade do seu corpo mas ainda consegue falar Pitágoras tentava fugir do local, mas foi interceptado tenta perguntar aos prantos a S. Snake quem lhe deu a ordem só que S. Snake não responde a pequena boa Hancock pisa em Pitágoras e causa uma enorme explosão uma cena muito pesada né galera? eu espero que tenhamos backups desses Vegapunks apesar de como One Piece peca aí nesses quesitos de morte falsa eu fico mais inclinado a encarar a dor da perda desses personagens realmente os Serafins também mostraram uma força muito além do esperado bom, vemos o grupo da Robin que analisa que enquanto todos estão ocupados lutando contra o Serafim talvez algo possa acontecer com Stella Vegapunk Atlas diz que há um laboratório abandonado que foi fechado há muito tempo e eles decidem ir para lá já com o grupo de Sanji e Nami, ela está segurando o Edson em seus braços o Brook em sua forma fantasmagórica diz que vai procurar Stella e temos o início de Sanji vs S. Shark que desfere um poderoso soco mas Sanji recebe zero dano desse soco esse é o poder do amor primeiro que Sanji chamar de poder do amor é muito legal porque o seu fator linhagem é fruto da maldade do seu pai mas o Sanji manter esse sentimento vindo do amor da sua mãe somado ao fato dele proteger Nami essa fala soa muito mais do que metafórica também é uma maneira muito legal de compararmos aqui o trabalho de Judge com o do Vegapunk o que quer que o Judge tenha feito com Sanji seu corpo agora pode aguentar ataques como um Serafim também ou seja, é Sanji vs qualquer Serafim basicamente temos um confronto de Judge vs Vegapunk mais que isso, Sanji tancando o S-Shark sem nenhum problema é muito legal porque no próximo painel você vê Luffy e Zoro aparentemente ofegando de lutar contra os Serafins quando ele é bem esperto, ele jogou um bait aqui, jogou uma isca até que óbvia por que ele está fazendo isso? obviamente que é de proposta para gerar discussões entre os escaladores de poder afinal, nível de poder só existe na nossa cabeça e o Oda sabe trabalhar muito bem com isso bom, vamos para o grupo do Luffy o Serafim não deixa sua chama apagar então eles tem dificuldades para derrotar o S-Hawk que desaparece da luta mudando seu alvo para os mais fracos já que atacar membros mais fracos do grupo também vai afetar a concentração dos membros mais poderosos Luffy e Luffy continuam lutando contra o S-Bear enquanto Kaku e Zoro vão atrás do S-Hawk agora galera, eu me pergunto se o Luffy vai ter dano suficiente para conseguir dominar manualmente as chamas do Serafim ou se eles terão que encontrar uma maneira de extingui-la porque o Luffy gritando aqui para as chamas apagarem não soa como um prenúncio ele é o Deus do Sol ele acabou de usar um Red Hawk que usou contra Kaido e não tem qualquer efeito eu acho que vamos ter uma surpresa grata aí quando descobrimos mais sobre a chama dos Serafins e a conexão com o Nico Deus Sol mas depois disso temos algumas bombas sendo lançadas nesse episódio vemos a Bonnie sentada chorando diante da memória do Kuma e aqui temos os eventos que aconteceram um dia antes do famoso incidente de Egghead no entanto as causas desse incidente começaram há 3 meses e um novo flashback se inicia 3 meses atrás Mary Joyce recebeu uma mensagem de Egghead uma pessoa misteriosa informou que o Vegapunk estava pesquisando o século perdido o governo mundial enviou alguns agentes da Cypher Pool 5 para descobrir a verdade os agentes da CP não encontraram nenhuma evidência mas todos eles desapareceram no caminho de volta agentes da CP 7 e 8 foram enviados mas também ninguém retornou pouco mais tarde essa pessoa misteriosa de Egghead ligou novamente para Mary Joyce desta vez a pessoa pediu para falar diretamente com o Gorosei e após essa conversa os Gorosei se convenceram de que Vegapunk havia traído eles então o Gorosei envia a CP Zero para eliminar Vegapunk mas como medida de segurança no caso de Vegapunk retalhar um membro do Gorosei decidiu ir para lá junto com o Kizaru e as forças da marinha de todas as bases próximas a força indo para Egghead agora já está na mesma escala de uma guerra contudo, inesperadamente o navio do Yonkou Monkey de Luffy surgiu no horizonte e atracou em Egghead e com tal imprevisto o governo mundial ficou inquieto em todo caso a conclusão do incidente de Egghead no dia seguinte vai chocar o mundo de uma forma que ninguém imaginou vamos lá galera primeiro temos a resposta de porque o governo decidiu matar Vegapunk sua pesquisa sobre o século perdido ao qual o traidor acaba informando eles para manipular ainda mais as coisas o traidor prendeu todos os agentes enviados para investigar ou seja, eliminar Vegapunk nunca foi a primeira opção do governo mundial mas o traidor forçou tal evento com seu plano de fazer parecer que Egghead conspirava e estava eliminando seus agentes então o Luffy quando chega em Egghead ele já estava no meio de um grande plano de destruição da ilha e do Vegapunk agora qual o incidente de Egghead que vai abalar o mundo? capítulo 804 grande frota é formada é dita que um grande incidente da frota será causado também um incidente de proporções históricas a grande frota nos chapéus de palha vai finalmente se mover para a guerra em Egghead olha, mesmo para quem já acompanha aí o mangá sabe coisas que o anime ainda não adaptou deixa isso como um alerta mas é o seguinte a grande frota foi dita que iria se separar e cada um dos sete capitães ficaria mais forte a sua maneira só que o Léo, ele estava na reverie o tempo em si não bate para a chegada dele aqui em Egghead dificulta muito os outros se moverem para cá também Bartolomeu estava queimando bandeiras do Shanks a frota prometeu ajudar Luffy sempre que ele precisasse a dica para isso, seu Vivrecard cada um dos sete capitães tem um Vivrecard e Luffy morreu em um ano momentaneamente e mesmo assim eles não chegaram então no fim eu acho que é pela proporção momentânea de Egghead e pela distância que eles estão eu acredito piamente que o incidente de Egghead e da grande frota são coisas distintas Egghead flerta muito com o Harry, Shaboud e a grande frota deve surgir na guerra final principalmente para lidar com a frota do Barba Negra em uma guerra marítima convenhamos, precisamos de uma batalha naval em grande escala no mundo de One Piece isso é uma série sobre piratas e ainda não tivemos nada parecido quanto a Egghead bom, esperemos aí que Munum decida usar a mesma arma que usou em Sabo na ilha de Luluzia porém adicionando mais lenha na fogueira aqui sobre o grande incidente que vai abalar o mundo o Luffy pode lutar e derrotar Saturno Gorosei porque é uma coisa impensável para o mundo na minha opinião, olha só galera um Gorosei cair é grandioso porque Luffy morrer, Almirante morrer, Vegapunk morrer são todos críveis para o mundo em si a única coisa que parece inconcebível é o status quo do Gorosei dos Dragões Celestiais ser quebrado eu acho que isso abre as comportas do que o público acredita ser possível em termos de rebelião contra essa classe dominante e desencadeia uma guerra em grande escala contra o governo mundial ainda mais se o Morgan das fake news publicar o jornal do jeito correto isso aqui está muito feeling de Marineford e Oda precisa equilibrar as vitórias e derrotas para que a vitória final na guerra seja mais satisfatória como todas as vitórias antes do timeskip as derrotas de Shaboud para Marineford foram mais devastadoras e as derrotas em Holy Cake tornaram a vitória em Wano mais satisfatória já que o Wano tivemos uma grande vitória decisiva para a tripulação eu acho que daqui até a guerra final os chapéus de palha vão estar mais na defensiva e Oda vai aumentar as apostas cada vez mais eu acho que One Piece logo entrará na Idade das Trevas com toda essa configuração para o amanhecer tão prometido que um dia vai chegar mas eu gosto que o incidente de Egghead vai ser a fagulha para o mundo perceber as atrocidades do governo mundial e que o Gorosei pode acabar caindo também é obviamente uma coisa que pode abalar o mundo em suas estruturas mas então vamos para a revelação bomba descobrimos quem é a traidora ela é York ela aparece na frente da Estela para o nosso choque e diz a Vegapunk Estela que vai se tornar um Teirubito olha só Vegapunk se espanta com a revelação pergunta a York se ela foi a Mary Jones e mais ainda porque ela quer se tornar um humano tão desprezível York apenas ri e diz que o mundo só precisa de um Vegapunk Uau galera vamos lá para entender como nascem os deuses dessa era é só olhar aqui para o aspecto que York representa ganância e deseja que não se refere somente a sua gula mas em ser também o único Vegapunk e convenhamos é uma baita reviravolta vocês também devem estar se perguntando se ela ficou petrificada como ela saiu desse ataque o que aconteceu bom você pode ver que depois que ela foi facilmente petrificada por S. Snake o resto do grupo foi lançado de cima de uma ponte em que eles estavam mas coincidentemente York não foi lançada da ponte depois disso ela foi imediatamente despetrificada e foi direto para o antigo laboratório porque muito possivelmente já suspeitava que o Chaka descobriria logo a localização de Estela ela pode ter comandado S. Snake para despetrificá-la após alguns minutos uma boa maneira de fingir a sua morte a percepção que Oda transmitiu a nós de York é que ela era uma cabeça de vento que não fazia nada além de comer e dormir o dia inteiro mas ela ainda é uma Vegapunk ela ainda deve ser tão inteligente e astuta quanto o real só que ela também tem a responsabilidade dessas funções corporais portanto faz todo o sentido que ela tenha pensado em um plano como esse porque York quer se tornar um Teirubito um dragão celestial vejam York é o Vegapunk do desejo e ganância esse aspecto é real no seu ser ela está totalmente envolvida pela ganância querendo ser a única Vegapunk e quer estar no pináculo da existência humana como um dragão celestial os homens que se auto-intitulam deuses York apenas come e caga é isso que os dragões celestiais fazem de mais trabalhoso na sua vida enquanto se divertem com escravos e tratam o mundo como lixo tudo que York quer é ficar deitada comer e dormir ser servida na sua cama pesquisa de Estela sobre a tecnologia do século perdido ameaçava essa vida dela então talvez ela tenha pensado que entrando na frente do governo mundial descobriria por conta própria e fecharia um acordo com eles para se tornar um Teirubito para continuar sua vida de lazer hedonista se ela tiver acesso total a pesquisa e conhecimento de Punk Records então essa é só a moeda de troca mas é o governo mundial sabemos que no fim eles podem decidir apenas cortar suas perdas e destruir tudo incluindo York e a própria Punk Records bom episódio né galera olha só como apareceu no mangá pela primeira vez eu tinha quase certeza que era o incidente da grande frota obviamente que grande parte de vocês já leu o mangá já sabe o que está acontecendo mais a frente não vou dar spoiler para quem só vê o anime não vou falar nada mas em retrospecto olhando aqui a linha temporal e como eu estava revisitando bastante isso é praticamente impossível reunir a grande frota nesse pequeno intervalo de tempo claro pode acontecer pode sim mas tem alguns desfechos que precisam ser concluídos o Leo estava na reverie temos um salto de apenas seis ou sete dias desde que Lulúzia foi destruída então é complicado todos eles se mobilizarem não sabemos onde está o Bartolomeu tem que concluir a história de capa que ele estava queimando a bandeira do Shanks então os personagens simplesmente aparecerem agora pode soar estranho a não ser que o outro coloque um flashback depois contando o que cada um estava fazendo como eles descobriram o que eu acho difícil porque são personagens terciários do escalão de importância da obra mas o grande incidente da frota certamente vai abalar o mundo e como o Oda gosta bastante de incidente incidente do Porto Rochoso incidente de God Valley incidente de Egghead talvez o incidente da frota seja uma coisa somente deles porque querendo ou não Egghead ainda vai acabar roubando um pouquinho o foco o incidente de Egghead e não da grande frota eu acho que a partir de Elbath para a Guerra Final é onde teremos essa grande reunião é isso espero que vocês tenham gostado descobriram como nascem os deuses do Muro de One Piece com o York se gostou desse vídeo deixa o like até cansei gostou desse vídeo deixa o like até a próxima valeu por assistir fui o Amém.